Este é o canal FIFA Trade Channel, fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade É isso aí pessoal, fantástico, estamos de volta aqui no canal FIFA Trade Channel Na área oficial para vocês, vamos mostrar aqui pessoal Tem muita gente que tem dúvida, eu vou mostrar alguns aí na tela, algumas perguntas que fizeram Como que encontra então aquele uniforme ou aqueles uniformes bem interessantes para trade que eu mostrei no vídeo anterior Quem perdeu, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo anterior E aí vocês vão se interar aí quem perdeu o vídeo anterior Então olha só, eu vou mostrar para vocês aqui como que vocês tem vários filtros O uniforme, eu vou mostrar um aqui que está vendendo muito, que é esse aqui, da Coca É R$4.900 a R$5.000, não abaixo disso daí Como que vocês vão filtrar? Não só esse também, vocês podem encontrar outros Tem esse daqui, tem outros lá na frente Esse uniforme, tem vários uniformes aí, é só ver o vídeo anterior Filtro para vocês tentarem encontrar aí Então vocês vão colocar itens de clube, uniformes, aqui não mexe, não mexe Aí vocês descem aqui, aqui no preço mínimo, coloquem aqui R$3.500 Como eu disse, tem vários filtros, esse é um deles Aqui também R$3.500 ou R$3.600, ok? Mínimo comprar já R$3.500, mínimo de lance R$3.500 Pesquisou, pronto pessoal, aqui vocês vão encontrar vários E já encontramos ele aqui, tem um minuto, vamos ver se tem outro Então é só dar aqui no Xbox, vocês vão dar o X Olha só que não tem mais no mercado Então caracteriza-se, então, escassez do item Então encontrou aqui por R$3.500, R$3.500, comprem E aí já podem lançar no mercado R$5.000 ou R$4.900 Para não soar o preço fechado, que isso dificulta a venda Isso é técnica de venda, tá pessoal? Mas vamos trazer aqui por virtual também Tentem colocar R$4.900, logicamente considerando 5% Vocês vão conseguir um lucro bem interessante Olha outro da Coca aqui Esse aqui já tem muito no mercado, tem um lance de R$200 Só que ele está bem barato, esse aqui, vamos ver como ele está hoje? Vamos ver aqui, realmente o pessoal tabelou aí mais para cima Então vamos dar aquele lance lá, né? Já que ele está próximo aqui, ó, 12 minutinhos Vamos dar esse lance aqui, vamos acompanhar aí, tá? Nesse mesmo filtro vocês podem encontrar outros uniformes Igual esse daqui, esse preço de venda dele é R$3.000 Vamos ver como que está aqui Vamos dar uma passada Ó, não tem mais, tá? É R$3.500, aí o mais barato Então comprou barato, tenta vender aí, tá? Sempre considerem, tenta comprar o mais barato possível Porque se você encalhar com item aí um dia ou dois dias Você consegue baixar aí dos 100 coins, 200 coins E ainda assim obter aí um lucro, tá? Então sempre tentam fazer isso daí Vamos dar uma passada aqui, ó Ó, vamos ver esse uniforme aqui Ó, tá? É um uniforme personalizado, né? Diferente, né? Eu quero dizer É lá de Portugal E olha só, R$4.000 é o mais barato Ó, R$3.500, tá vendo? E só tem um de R$3.500 Só a pessoa poderia aí comprar e vender por R$4 R$4.000, 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 R$2.000, né? Logicamente que a gente não vai fazer isso nesse item Tá? Mas o que eu poderia fazer aqui? Como só tem duas páginas, é isso? São três páginas Três, duas vai, praticamente duas páginas A gente desconsideraria os R$5.000 coins aqui E compraria aí todos abaixo aí de R$4.500 Pra vender tudo por R$5.000 Tabelar também esse item, tá? É algo interessante a ser feito aí, tá? A priori, não vamos... Esse aqui o preço de venda é R$800, tá? O preço de venda desse aqui tá R$800 Vamos ver como que tá aqui, ó Tá R$800, R$700 Preço de venda é R$800, ok? Ele sai bastante Vamos ver, esse daqui é outro uniforme 2 Do mesmo time lá que nós mostramos Um pouco mais barato Também, ó, tem de R$1.000 R$1.100, ó Isso, ó Poderia o quê? Comprar isso de R$1.000 e vender por R$1.500 Até tirar isso de R$1.200, R$1.600 Poderia fazer isso aí É um trade aí que vocês podem analisar Estudar o mercado Esse aqui também é bem valioso Só tem dois Só tem dois Guardem esse aqui também, tá? Tô fazendo já uma facilidade aí no seu trade Esse daqui da Nova Zelândia Tanto o 1, que é o branco Tanto esse 2, que é o mais escuro, ok? Vamos dar uma passada Vamos ver esse aqui, ó Rangers O pessoal tabelou, vocês viram? Vamos ver que é R$2.600 mais barato Vamos passar aqui Ó, R$2.800 Mais R$2.800 R$2.900 E vai passando Quando vocês verem que tem muitas páginas Mas é tudo acima de 2, tá vendo? Vamos lá Vamos tentar chegar nos R$59.000 Vamos ver o que nós temos aqui Sempre tem coisa boa, né? Ó, R$4.000 o pessoal tabelou Enzo Um abraço, Enzo Chegar aqui nos R$59.000 Ó, vamos mandar um abraço aqui Ó, uuuh Achamos um de R$200.000 Ah, não deu tempo Não deu tempo, que pena Tá? Compraria, venderia e fácil, ó Tabelaram aqui Tá, eu acho que eu vi de mil e pouco lá Ah, ou não De dois, né? Tudo acima de dois, né? Pô, venderia aí por R$1.800 Facilmente Tá? Ó, vamos ver esse R$1.800 aqui Só que ele era laranja R$1.600 R$1.500 O ideal é vocês pegarem Sempre Aqueles que estão praticamente escassos Tá? Deixa eu ver esse aqui Que eu achei bonito Vamos ver como é que tá ele aqui Ah, tem muito Tá? Tem muito e é barato Não compensa, tá pessoal? Fiquem de olho no filtro Ó, mais um do R$1.000 aqui Ó, vamos passando Esse também tá barato, tá? Esquece Eu lembro no FIFA 18 Só tinha dois aí Do vermelho, né? Do Rangers Agora tem bastante aí Tá? Vamos ver esse daqui Ó, só tem três Ops, só tem quatro Tá? É que eu vi o R$3.000 aqui Ó, só tem quatro Tá? E sendo que o mais barato É R$2.100 Aí tem um aqui de R$2.600 O resto R$3.000 Cara, dá pra vocês pegarem isso aqui E mandar bala mais tarde aí, ó Colocar mais R$3.000 aqui Nesses aqui Né? Ó, isso daqui, ó Pra não dizer que eu não tô fazendo, né? Vamos fazer aqui em tempo real Você vender o lanço lá no nosso Twitter, tá? Quem ainda não segue no Twitter Sigam lá no Twitter, tá? Ó, R$2.100 compramos, tá? Se eu vender aqui por R$2.600 Já é um lucro Tá? Numa passada só Mas vamos colocar R$2.600 Só esse R$2.600 Só pra ver se a gente consegue vender, tá? Já que tem um lá De R$2.600 também Aí ele começa Lógico Vamos passando aqui até Onde vocês pararam, né? Ó, tem mais um da Coca lá Já vimos Vamos passando Olha isso aqui Vamos ver esse daqui Tudo também acima de R$1.000 Tem um de R$2.000 Vamos comprar? Deixa eu ver É isso aí Tudo acima de R$1.000 Compramos um por R$2.000 Show de bola Vamos lançar esse daqui, ó Como vocês viram que tem vários Acima de R$1.100 lá Deixa eu ver aqui, ó R$1.500 R$1.400 R$1.200, tá? Não tem nenhum de R$1.000 Vamos lançar aqui, ó R$9.250 Poderia lançar mais caro? Poderia Não vendeu? Baixaria aí Tá? Misma coisa Vocês vão fazer aqui Sempre Vão lá onde vocês pararam Vamos ver esse daqui Ó R$800 Opa, tem um de R$200 Mas tem de R$500 Então não esqueçam Tá? Tem que ter aí um de R$200 R$300 E o resto é tudo mais caro Tá? Olha aquele branquinho lá Do Nova Zelândia Que eu falei Olha só R$3.3 Tudo acima de R$3, ó R$3.100 Que saiu agora, tá? Tudo acima de R$3.000 Tá? Então esse é um item bom também Pra guardar aí Certo? Espero que vocês tenham aí Se não Tenham Conseguido aí Pegar o filtro, né? E assim vocês acham aí Vocês viram que foi o primeiro Que nós assinamos lá O da Coca, né? Esse aqui geralmente é caro também, ó R$2.100 Mais barato R$2 Ó R$2 E o resto R$3, né? Deixa eu ver aqui R$2 R$2.900 R$2.100 Tá? Eu compraria aí os três de R$2.100 E faria uma festinha aí Tá? Aí vai depender de vocês aí Vamos ver esse daqui Ó R$2.600 R$2.500 E acabou Tá? Outro item bem interessante aí Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham Então pego aí Mais essa dica de uniforme Tá? É um filtro específico aí Pra vocês aprenderem Então Pegar aquele uniforme lá Que a gente tem vendido muito Aí Quem acompanha o nosso Twitter Tem visto as telas lá Tá? Olha só Tá? A gente vende bastante desse item aí Tá? E é R$5.400 R$4.900 Não abaixo disso aí O que que tiraram Nosso 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 lance aqui Ah, o da Coca lá Né? Tá? Tava 12 minutos Né? Pronto E vamos voltar lá no começo Eu quero ver esse daqui Ó Vamos ver se tem mais algum Não tem mais nenhum Tá? Pegou Vendeu por R$5 Vocês com certeza Farão um bom lucro aí Beleza, pessoal? Ah, deixa eu mandar um abraço aqui Né? Uns abraços aqui Pro pessoal que pediu Então vamos lá Aceito sim, hein Eu já aceito aí Ahn B-Red JP2002 Ahn Não é nem questão de humildade É questão de respeito mesmo Né? Se vocês perderam aí Um minuto Dois minutos Escrevendo pra nós aqui Com certeza a gente tem que perder um tempinho Respondendo vocês também Tá? Então aí ó O Ajay Já respondo você aí Vít Marangoni O Edu Show de bola O Real Max O Lucas O Cris Gogo Seja muito bem-vindo Me adicionou, né? Eu falei Bem-vindo pra ele Fábio Um abraço aí pra Caruaru Fabião Zeri Filpo O Ricardo Negrão Baptistella E o Boinho Um Show de bola, hein pessoal? Show de bola Vamos lá Vamos em frente Um abraço Sucesso E é isso aí, pessoal Fantástico Seu melhor canal de trade Está de volta E olha só que dica Fantástica, galera Agora nós temos aqui Um espaço específico Especial aqui Pra vocês poderem lucrar Ainda mais Acompanharem aí O que está A cada momento A cada dia aí Lucro especial Dentro do seu Ultimate Team É o nosso Twitter Ou o Twitter, né? Então anotem aí Tá aparecendo na tela Vai tá na descrição aqui Mais um espaço especial aí Pra vocês poderem lucrar Em tempo real Quando a gente localizar Um trade novo A gente já vai lançar Gratuitamente aqui pra vocês E logicamente Que vocês vão correndo lá E vão conseguir lucrar Eu peço pra vocês Passarem pros seus amigos Compartilharem aí O máximo que vocês puderem aí Pra nós crescermos Ainda mais o nosso espaço novo aí Vamos pra firmes e fortes Em cima desse mercado E o T Vamos lá O que vocês vão conseguir lucrar A gente já vai lançar A gente já vai lançar A gente já vai lançar A gente já vai lançar